E aí bichões, belezinha? Mais um dia comendo bolo Tô no meu regime de engorda Tá louco, hein? E aí, como estão vocês? Caraca, o vídeo de ontem foi uma bosta Não teve nada, só teve eu falando Mas tá valendo Caralho Ah, o bolo tá seco Tá ruim Fica ver esse lombriguento aqui Toma o Nescau Toma o leite Quente Né, lombriga? Né, lombriga? E eu quero mais, só o chão Agora o Daniel tá nessa aqui Ele pega papel, caneta e desenha os birds Tudo quanto é lugar agora Mostra os birds aí Mostra os birds, qual que é Mostra os birds Eu ainda não terminei os birds Você vai desenhar quantos? Você vai desenhar quantos birds? Muita Desenha Ai, bird, bird, bird Tudo bird Agora fazer uma carninha Meu jantar, bicho Já roubaram minha faca aqui de novo Vou ter que usar essa outra aqui Caraca, bicho Toma a cebola Tá show, hein Um ovinho Carninha Um potato Então Isso daqui é um Isso daqui é vontade de comer Guildom, cara É um arroz É tipo um prato japa Com arroz e Uma carne fatiadinha bem fininha e tal Com aquela carne de Kobe Carne de Kobe? Ou de osso Ih, agora esqueci uma carne lá Só que eu liguei ontem lá no restaurante Pra fazer o pedido Dá o que? Dá uns Dois quilômetros aqui de casa Dá dois ou três Dois, três quilômetros aqui de casa O restaurante Aí eu liguei lá pra pedir Ah, mas tem que fazer cadastro Não sei o que Aí tá bom Vamos fazer o cadastro Qual que foi o meu telefone, né? Ah, passei Qual é o endereço? Ah, não sei o que Passei Aí qual que foi o pedido? Eu falei Mas quanto que é a taxa de entrega? Aí o cara falou Dez reais Falei Porra Dez reais? Ele falou É, dez reais Aí eu falei Pô, não precisa vir com Garçom ou não, cara Eu pego ali na porta Meu Ele falou Não, é dez reais A taxa de entrega Eu falei Pô, tá, merda Então cancela aí, bicho Cancela que não dá não Caralho O cara cobra dez conto Pra entregar, cara Falei Porra Aí não vira não, bichão Aí eu deixei quieto Até o A lombriga tá atacando Vou fazer essa carne desfiada aqui Não vou comer, bicho Comer pensando na Pensando no Gildon Nossa, bichão Minha Minha Resfriado Minha Resfriado Meu resfriado tá Piorando, hein, cara Ah, lá Pega Vou tomar mais dois Duas Duas Pílulas aqui Porque tá Tá Froze, bichão Doente Porque quando eu fico doente Eu fico carente Ó Coitado Que bosta Amanhã passa Amanhã passa Amanhã passa Fica doente não, rapaz Olha só Olha só Que coisa Foi no aniversário Da Da minha prima Hoje da filha da minha prima Foi da galinha Pintadinha O que é isso daqui, cara? Será que é massa De leite ninho? Queria saber O que é isso daqui Ou é de leite ninho Ou é de Marzipan Marzipan Tá muito mole Pra ser marzipan Marzipan Até Que faz bolo De casamento É Chama fondant Será que tem nome Português daí? Não sei Ah, é Pasta americana Pasta americana Vai ser um desses três aí Mas eu vou descobrir É da gurizada Eu não vou abrir pra comer, né? E também Eu já descobri Dentinhos Já tô pronto Pra dormir, cara Ai Meu sacolo Só que a gripe tá foda Tomei as dorgas Blá 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 Já pensou Fazer um vlog Só assim? Caraca, cara Um dia eu vou fazer Só isso, bicho Fazer um vlog Só falando assim, hein? Vai ser massa Show Caraca, tá passando assim Era foi uma minissérie, né? Agora eles deram umas cortadas Pra fazer em filme Que é o Dias de Maria Dias de Maria Ou Dias de Maria? Hoje é Dias de Maria Quando começou Quando estreou essa minissérie Na primeira vez lá em 2005 Tava escrito ali Eu lembro que teve um mó Mó muvuca aí Por causa do áudio Que a A Fernanda Montenegro Teve um áudio da Fernanda Montenegro Acho que no primeiro ou segundo capítulo Acho que foi no primeiro Que a Fernanda Montenegro Faz a fala dela Só que não dá pra entender nada, cara Só lembro que foi um mó 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 briga aí que teve Falando que não Que era culpa do Do cara do áudio Que não conseguiu captar Aí o outro pessoal falando Que era a dicção da Fernanda Montenegro Que tava ruim E não sei o que Ficou uma semana inteira esse negócio, cara Aí eu tava assistindo Ontem Acho que começou Foi a primeira parte Que passou Do começo O áudio tava zoado Pra caramba, cara Não tem como ser o cara do áudio, cara A Globo não ia deixar sair Vazar um áudio ruim Da metade pro final De ontem O áudio já ficou normal Ficou limpo, cara Não sei o que Mas eu lembro que eu assisti mesmo Não deu pra entender nada Que a Que a Fernanda Montenegro Tava falando, cara É isso aí Então é isso, galera Hoje foi isso aí Ontem e hoje Tá um cocô Esse vlog, hein Um cocôzinho É o que tem, né, bichão É... Vou ficando por aqui, então E... Amanhã tem mais Fechou? Fechou 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 A CIDADE NO BRASIL